Sr. Presidente, servidores desta Augusta Casa, colegas vereadores, senhoras presentes, a pessoa do professor Raimundo, criado a leite de cabra, bucho de bode e rapadura. Nada que derrube este homem, não. Obrigado, que bom revê-lo e obrigado pela presença, professor. Sempre muito bom. Eu queria iniciar minha fala de hoje e parabenizar as Secretarias do Meio Ambiente, Educação e Obras pelo plantio de 31 mudas de árvores em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, semana passada no CAIC. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de registrar que, apesar de ter feito a ação, parabenizá-los, não posso registrar que realmente existe um lugar de perigo. Mas, não poderiam também, depois de tanto tempo, retirar aquela árvore grandiosa ali na General Osório, no dia, em comemoração ao Dia Internacional, ao Dia do Meio Ambiente, que pudesse ter sido outro dia. Vamos lá e educamos as crianças com o plantio e, no mesmo dia, próximo da escola, nós fazemos a retirada de uma árvore. Acho que respeito é uma questão de segurança, mas poderia ou ter feito antes ou ter feito bem depois. Parabenizar aqui, gente, o Auditor Fiscal do Estado de São Paulo, o senhor Jair Rosa, da Regional de Marília. Ele já encontrou, olha para os senhores verem, pessoas premiadas na nota fiscal paulista. Eu não tive notícia que ele teve em Batatais, mas saiu hoje no noticiário que eles já resgataram 7,2 milhões de reais em prêmios da nota fiscal paulista. Então, ele se dedica a pegar os sortudos, os premiados e a procurá-los, porque muitos destes não têm o cadastro atualizado e se perdem. E esse dinheiro, com 5 anos não resgatado, ele volta para o Estado. Então, que bom aí que o senhor Jair, dando um exemplo de servidor público, buscando os premiados e que saia e possa encontrar algum batataense. Ainda a nível nacional, todos sabem que essa casa nós tivemos um fórum, falando sobre o assunto. Todos sabem da minha luta com essa questão do trabalho análogo à escravidão. Poucos dias, poucas sessões atrás, eu e a vereadora Marilda falamos, inclusive, que quando buscamos o recurso, buscamos a ajuda, mas tem autoridade que está do lado de lá. E paz, meus senhores, que hoje pela manhã eu acordo com o noticiário, com o possível, com o possível ainda, em investigação, caso de trabalho análogo à escravidão de uma senhora com deficiência auditiva, na casa de um desembargador do Estado de Santa Catarina. Aí não há cristão que dê conta, realmente não há. Espero que só seja suspeita. Espero que fique nas suspeitas. E outra em ela está lá há 20 anos. Aonde iremos nos socorrer? Quero aqui parabenizar a equipe de pesquisa do Hemocentro, na pessoa do nosso filho, o Batataense Dimas, toda a sua equipe. Todos sabem que essa é uma doença que agrava inúmeras e inúmeras famílias, não só no Brasil, mas no mundo. Tive esse entrave na minha família também. E que vem em boa hora, né, Marilda? Que mais uma vez a ciência se levanta. Mais uma vez a ciência finca a sua bandeira. E aqui com a presença da Secretaria de Saúde, fazemos um novo apelo para que acreditemos mais na ciência, para que vá lá vacinar, para que vá lá tomar sua vacina, que vacina salva vidas e que essa pesquisa, Marilda, possa frutificar e ser aí, né, e que tenhamos acesso a todos, né, que o acesso seja a todos. E que ela possa frutificar inúmeras e inúmeras vezes pelo nosso, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Por hoje é só. Eu queria dedicar aí e pedir que tenhamos uma excelente sessão. Muito obrigado.